No remédio Pela cidade, nas esquinas Por onde eu passava, na tranquilidade Ai, meninas Sempre me chamavam E meu amor, meninas Muitos beijos que Elas perguntavam pra mim Se o povo estava doente Falavam elas por que Eu não andava contente Até pensarem que eu iria morrer Quando olhavam em meu rosto Achavam que era o que eu senti A calma do meu pescoço Sem mostrar o sorriso atraente Não, o meu pesco não é esse Pra ela eu falava assim Precisei de uma doutora Pra que me entender sem fim Que eu só preciso é Que eu agarroça experiente Que não peça pra mim Para que eu olhe aqui Porque eu gosto de ter em mim Aquele corpo quente A doutora me examinou E me falou Que eu sou Cara sadio Só me falta você Pra saciar o meu cio Só me falta você Pra saciar o meu cio Pra ocupar minha vida Todo espaço vazio Os momentos e desejos Meu coração Fica batendo forte E do seu corpo E do seu corpo e os seus beijos Só você Poderá me dar Mais sorte Só você Poderá me dar Mais sorte Só você É o meu remédio Só você É o meu remédio Contra a indicação Você faz bem Para o meu corpo Na cabeça E do meu coração Só você Faz bem Para o meu corpo Na cabeça Sai do meu coração Todo dia Eu posso ter você Pela dose de amor De calor De prazer Todo dia Eu posso ter você Pela dose de amor De calor De prazer Todo dia Você será Meu remédio Meu remédio Pra me curar Todo dia Você será Meu remédio Pra me curar É Meu remédio É Você Meu amor É Meu remédio Meu remédio Foi a doutora Quem passou É Meu remédio É Você Meu amor É Meu remédio Foi a doutora Quem passou É Meu remédio Foi a doutora Quem passou É É É Que Senhor É É Que Quando vinha pousando o veículo era o avião E eu me sentia quando me aparecia que me dava outra lesão E eu me sentia quando me aparecia que me dava outra lesão Era um pulo no leirão Deitar pra se amar Morindo pra viver Pra se beijar É o meu remédio Tão curado, vacinação A cura que apareceu E se faz eu poder cantar É o meu remédio A cura que apareceu E se faz eu poder cantar É o meu remédio É o meu remédio É o meu remédio Tão tendicação É você minha paixão É o meu remédio É o meu remédio Tão tendicação É você minha paixão É o meu remédio É o meu remédio É o meu remédio Muito obrigado